Olá pessoas estamos aqui reunidos mais uma vez para falar de coisa boa para falar de treta de internet né dessa vez não é só treta de internet é a treta do mundo político e sabe como eu amo uma treta então vamos aqui analisar mais essa no caso é aquela velha história do nosso querido presidenciável ter chamado o Fernando Holliday de Capitãozinho do Mato e que que aconteceu essa semana um promotor resolveu pedir para que o a polícia civil do estado de São Paulo da cidade de São Paulo mais especificamente investigasse as palavras né o caso lá do Ciro na rádio Jovem da equipa e aí cabe uma análise só a respeito disso desse promotor tá mas vamos guardar aqui um pouquinho e qual seria o problema na minha visão foi o Ciro ter chamado esse promotor de FDP tá isso é um problema por mais que esse promotor mereça uma crítica a crítica que o Ciro fez foi perfeita a esse promotor essa parte do FDP poderia ter sido retirada tá ele não precisava ter falado aquilo ele não não deveria ter falado aquilo porque joga tudo no lixo a crítica que ele fez por causa desse FTP beleza então vamos voltar mais uma vez Capitãozinho do Mato não é racismo não é injúria racial é uma crítica a um posicionamento que uma pessoa oprimida tem numa classe oprimida de criticar essa classe tá então o rolê pertence a uma classe oprimida que seriam os negros e ele se utiliza dessa opressão para criticar os próprios negros mantendo status quo então isso é um grande problema o rolê é o agressor e o Ciro está denunciando essa agressão é por isso que ele fala isso é uma denúncia é uma criança em forma de denúncia tá um bom exemplo disso é a nossa querida amiga não tão querida assim Sara Winters para quem não conhece a Sara Winters era uma feminista que virou conservadora e ataca as feministas hoje então ela é uma pessoa que pertence a uma classe de oprimido nesse caso as mulheres e ela ataca as mulheres então esses grupos feministas chamam a Sara Winters também de Capitãozinha do Mato lembrando que a Sara Winters é uma mulher branca então provando que a questão do Capitãozinho do Mato não tem nada a ver com a raça e sim com um oprimido atacando o seu grupo de oprimidos beleza e para quem quiser uma análise mais profunda a esse respeito eu vou indicar que um vídeo do canal Sociologia antes que acabe e fica uma dica aí para o Romaro e para o maestro Boggs assistirem também esse vídeo que eu vou deixar aqui na no card e vou deixar aqui também na descrição assistam o vídeo o cara é um professor de Sociologia ele não está envolvido com política ele não tá fazendo campanha política para nenhum para nenhum candidato ele simplesmente faz uma análise utilizando a sua área de estudo que é a Sociologia tá e parem de ficar entendeu espalhando essa babaquice aí que vocês estão fazendo porque se fosse o Pirula fazendo esse vídeo vocês conceder com certeza estariam lambendo a bota dele tá então pelo amor de Deus por favor assistam né até que vocês são ateus então sei lá pelo amor aí do do nada que vocês gostam beleza valeu